Estamos aqui no Hemonúcleo do município de Brasileia Nós estamos acompanhando todo o trabalho do Hemonúcleo Dia 25 de novembro, dia internacional do doador de sangue E agora o Hemonúcleo está realizando nesta terça-feira Exatamente para as pessoas virem aqui Puder exatamente fazer a sua doação de sangue Já que o hospital regional, o Rio de Viana A demanda é muito grande de sangue E aí os doadores estão aqui Pessoas que conversaram com nossa equipe de reportagem Um senhor falou que é um dos fundadores aqui Fazendo a doação de sangue aqui no Hemonúcleo de Brasileia E realmente esse é um momento importante Onde você tem a oportunidade de salvar vidas E aqui no Hemonúcleo, dezenas de pessoas já estão aqui Fazendo a sua doação para salvar vidas Eu estou com... já doei 52 bolsas de sangue Desde quando abriu aqui o Manu que eu sou doador de sangue É um privilégio para mim fazer essa doação de sangue Porque a gente salva muitas vidas Está tão difícil assim a pessoa, um doador assim Que possa doar assim permanente Eu, graças a Deus, me dou o sangue Estou tranquilo Fiz foi melhorar a minha saúde doando sangue Porque eu tinha problema de pressão alta O sangue subia para a cabeça Dei até começo de derrama uma vez Aí depois que eu comecei a doar sangue Nunca mais, graças a Deus Estou tranquilo Aí peço a pessoas que possam doar sangue Que doa sangue, salve vida Que é bom para as pessoas que estão precisando de sangue Tem muita gente nas filas aí precisando de sangue Que doa sangue Está com 4 anos que eu dou sangue É bom doar sangue que salva uma vida Aí eu assisti o pessoal vir também a doar sangue Que é bom, né? Para salvar uma vida A Jailene é coordenadora do Hemonúcleo Aqui do município de Brasileia Falou da situação Falou desse momento importante Para o Hemonúcleo de Brasileia Já que essas pessoas estão vindo doar sangue Mas muitas pessoas ainda faltam comparecer Aqui no Hemonúcleo são aproximadamente 800 doadores de sangue Mas poucos comparecem Bom dia Eu sou a Jailene Mendonça de Holanda Sou gerente do Hemonúcleo Aqui de Brasileia Gostaria de agradecer a presença de todos os doadores Que hoje nós estamos comemorando O dia internacional doador de sangue Que foi no dia 25 de novembro Então hoje a gente está realizando um café da manhã Em agradecimento a todos que nos colaboram Com essa ação, né? Que é salvar vida Aquelas pessoas que mais necessitam nos hospitais E esse ano de 2018 Foi um ano, assim, de muito, assim Sacrifício mesmo de captação de doadores Muitos doadores não gostam de doar Porque às vezes eles acham que vai ficar sem sangue Então foi uma batalha para a gente conseguir Abastecer o nosso banco de sangue Com hemos derivados Daqui da nossa região do Alto Acre Portanto, Edvaldo Souza Amanhã desta terça-feira Aqui movimentada Aqui exatamente no Hemonúcleo de Brasileia As pessoas vindo fazer a sua doação de sangue Para salvar vidas Do Hemonúcleo de Brasileia Ao Mi Andrade Para o Gazeta Alerta A gente só tem que esperar